Vamos lá? Vamos voltar então? Vamos continuar, né? Vou continuar a voltar não, né? Continuar. Então vamos continuar. Fazer a apresentação aqui. Vamos lá. Agora nós vamos entender quais são os fatores que influenciam o comportamento do consumidor. São vários fatores que influenciam o comportamento do consumidor. São fatores culturais, sociais, pessoais, psicológicos. E aí você tem um comprador. Então a cabeça do comprador, a caixa preta do consumidor, é uma conjunção de todos esses fatores. É tudo isso aqui agindo na mente dele, que age no comportamento dele, que vai fazer com que ele compre determinado produto ou outro produto. Ou até não compre produto, ou até dispense uma marca e resolva não comprar mais aquela marca. Entendeu? São esses fatores, fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos que fazem com que ele avance no seu processo de compra. Isso aqui tudo está na mente. Está na cabeça do consumidor. Vamos começar a ver cada um deles? Vamos lá? Primeiro, fatores culturais. A cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa. A cultura é o principal determinante daquilo que a gente deseja. Sabe por quê? Porque o grupo que você convive, a cultura do grupo que você convive, vai influenciar o que você deseja ter para ficar mais próximo daquele grupo. Para ter uma cultura mais próxima que aquele grupo. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pôr aí a cultura afro descendente. Cultura afro, por exemplo. Quase certeza que vão comprar máscara de cabelo. As meninas, máscara de cabelo para a cultura afro. Vão usar brincos, roupas que usam as pessoas de cultura afro. Vão pensar em ter o cabelo que tem aquela atriz ou aquela cantora bem legal, bem afro. Entendeu? Os marombados, os bombados, vão comprar suplemento. Vão querer usar camiseta da época, da era da moda, que foi bad boy, por exemplo. Então, vão querer ter esse tipo de consumo. Você vai consumir aquilo que as pessoas, que a cultura das pessoas que estão ao seu redor vai consumir. E você vai querer isso. Por isso que ele é o principal fator determinado dos desejos. Tá bom? Vamos lá, então. Dentro da cultura eu tenho a subcultura. O que é a subcultura? São grupos de pessoas que compartilham os mesmos sistemas de valor. Os mesmos sistemas de valor. E aí entra aquilo que eu falei. Isso aqui, principalmente pensando nos Estados Unidos. consumidores latinos, consumidores afro-americanos, orientais, pessoas com mais idade. Vamos pensar hoje, por exemplo. Para vocês verem como cultura é algo que mexe com muito dos desejos e da vida da gente. Pega um momento político atual brasileiro, para vocês entenderem. Se eu pensar numa pessoa que apoia o governo Bolsonaro, ele tem um discurso muito, muito, muito próximo, não do presidente da república, mas sim de outra pessoa que apoia o governo Bolsonaro. Se eu pegar alguém que apoiava a antiga oposição, o PT, por exemplo, eu não vou ter alguém com discurso próximo ao que o Lula tem. Eu vou ter alguém com discurso próximo ao que outra pessoa tenha. Então, essa subcultura, esses subgrupos, fazem com que eu tenha o comportamento do grupo. Que não necessariamente é um comportamento de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de uma atividade. Não, mas sim o comportamento do grupo. O discurso, o jeito de ser, o modo de ser, o modo de pensar daquele grupo que eu participo. Por isso que eu usei o exemplo da bota. A bota, o chapéu, a fivela, a calça torando, é uma característica de sempre foi dos calbóis norte-americanos. Que os brasileiros importaram. E que o pessoal da agronomia, zootecnia e agropecuária usa. Não é mal, beleza. Várias pessoas que fazem administração, fazem ou fazem porque querem ser executivos. Se vende terno, taie, salto alto, sapato, maleta, computador, mochila chique com computador de última geração. Pra atirar em aeroporto. Entendeu? Então, você acaba adaptando aquela coisa da cultura de quem tá lá. Acaba adaptando a coisa da cultura do grupo que você participa. E isso que comanda seus desejos. Tá bom? Cultura é isso. Fatores culturais são isso. São fatores que comandam o nosso desejo. Vamos agora aos fatores sociais. Ou, desculpa, ainda é cultural. Desculpa. Achei que era social, mas ainda é cultural. Como eu falei pra vocês, também é o conjunto de valores, percepções, desejos, comportamentos adquiridos por um membro da sociedade e de sua família. E aí a gente tem a questão das classes sociais. Mas cada classe social tem um tipo de comportamento, um tipo de desejo. E como que é medido? Pela ocupação, pela renda, pela instrução, pela riqueza e inúmeras outras variáveis. Pra nós, do marketing, não há diferença entre níveis nem classes sociais. Aí vocês vão me falar, mas professor, por que você colocou isso? Xará. Simples. É porque, às vezes, eu tenho um produto que eu sei que determinada classe não vai consumir. Quer um exemplo? Ferrari. Eu sei que tem uma classe de pessoas que vão consumir, mas eu sei que tem uma classe imensa que não vai consumir. Então, pra esse produto, eu preciso rachar e preciso pensar. Fator cultural, classe social. Preciso. Nissem miojo. Pode ter alguém de classe altíssima que come? Claro que pode. Esse povo adora essas coisas. Mas eu não vou fazer propaganda pra eles. É pouco que eu vendo pra eles. Eu vou fazer propaganda pra classes C, D, E. Então, eu vou pensar fatores culturais, classe social, pra fazer a propaganda do meu produto. Mas, ó, profissional de marketing, não debate classe isso, classe aquilo, exclui aquela, não é isso. Nós estamos falando de... Eu vou olhar pra classe e vou falar... Meu produto, ó, casa perfeitinho com o que você precisa. Entendeu? É isso que a gente faz. Agora vão os fatores sociais. O que eu tenho? Eu tenho os grupos, que são associações, são grupos de referência. Tenho a família, que é importantíssimo, marido, mulher, filhos, influenciador, compradora, usuário. E tenho os papéis e o status. Vamos pensar em cada um deles. Vamos lá comigo. Grupos. Quem faz parte de uma associação, geralmente, tem a ideia de igual a outras pessoas que também fazem parte da associação. Por exemplo, quem faz parte de clubes de serviço, igual o Rotary Club, por exemplo. Quem faz parte de um clube desses, o que ele tem? Ele vai se comportar muito parecido com outros que fazem parte. Não tem comportamento igual. Lembra que eu falei, não tem igual e não tem um espelho. Mas ele se comporta muito parecidamente com aquele grupo. Por quê? Porque eles fazem parte de uma associação. Então, algo em comum eles têm. E, às vezes, é esse algo em comum que vai fazer com que eu pegue esse consumidor. Com que eu traga esse consumidor para mim. Dando o exemplo do Rotary Club, por exemplo, tem empresas de cartão de crédito que oferecem cartões diferenciados para quem é associado do clube. Está vendo? O que ela faz? Põe o símbolo do clube no cartão. Entrega. Fala, ó. Está aqui, ó. Parabéns. Está aqui seu cartão. Você já pode mostrar para todo mundo que você é desse clube. Entendeu? Olha a ideia. A ideia é super legal. Tem gente que faz parte de grupos de referência. Eu não gosto de usar a palavra, mas alguns são considerados até gurus. Quem são grupos de referência? Por exemplo, a galera que ouve K-pop. A galera que ouve K-pop leva aqueles grupos, aqueles rapazes, como referência. Pessoas que se vestem de animes, fazem cosplay, o que é? Eles são guiados por um grupo de referência. Um grupo maior que começou a fazer isso aí. E eles vão lá e fazem também. Então, o grupo de referência, ele influi, ele influencia a gente. É por isso que eu falei. Algumas pessoas consideram gurus. Então, eles viram referência para nós. De comportamento, de consumo, de desejo. Por isso que grupo de referência também é importantíssimo. Família é o mais importante dos grupos sociais. Por quê? Geralmente, você é muito difícil. É muito difícil. Você que está me ouvindo. E se não tiver, manda para mim. Manda uma mensagem privada para mim. Será professor? Eu não. É muito difícil que algum de vocês tenha comportamento. diferente de pai e mãe. E olha, eu não estou falando. Ah, eu tenho muito diferente do meu pai. Ah, eu tenho muito diferente da minha mãe. Tem. Mas, que vocês se comportem totalmente diferente. De um ou de outro. Ou de uma junção dos dois. É raro. Por quê? Porque são eles que nos educaram. Foram eles que instalaram os apps na cabeça da gente. E a gente se comporta como eles nos moldaram. Mais para frente, você acaba que perde um pouco disso. Mas continua com a raiz fincada lá. Entendeu? E isso demonstra o seu estilo de comportamento. E isso demonstra o seu estilo de vida. Tá bom? Casa, marido, mulher, filhos. Todos eles influenciam no comportamento. Para vocês terem uma ideia. Desde 2010. Desde 2010. A grande massa de carros vendidas no Brasil. Não é para homens. É para mulheres. Não. Espera aí. Espera aí. Para, 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 para. Para tudo. Professor, você quer me falar que mais mulher compra mais carro que homem? Eu falei isso? Falei que a grande massa de carro é vendida para mulheres. Sabe por quê? Porque elas estão com o maior peso de decisão na compra de um veículo novo para a família. É delas o peso da decisão. É elas quem muitas vezes dão a palavra final na compra de um veículo. Na compra de uma casa. Nós, homens, estamos com cada vez menos poder de decisão. E por que nós estamos com cada vez menos poder de decisão? Isso é uma característica nossa. Que nós vamos ver mais para frente. Quando eu falar das características associadas a gênero. Os homens prestam atenção em menos detalhes do que as mulheres prestam. As mulheres são muito mais detalhistas que os homens. E pelo fato das mulheres serem muito mais detalhistas que os homens. Elas acabam pegando alguns detalhes que os homens não pegam. Então, isso faz com que a decisão que a mulher toma seja baseada em muito mais dados do que a decisão que o homem toma. E que muitas vezes passa desapercebido por nós. E que muitas vezes a gente acaba que toma uma decisão errada. Uma decisão precipitada sobre determinado aspecto daquele produto que uma mulher não tomaria. Entendeu? Mas isso nós vamos ver mais para frente. Nós vamos bater um papo sobre isso. Existe o financiador, existe o comprador, existe o usuário. Por exemplo, a Manuela, minha filha. Minha filha é simplesmente usuária. Ponto final. Ela é usuária dos produtos. Existe o comprador. Quem? Pai, mãe, avós, madrinha, tios. São os compradores. É a pessoa que realmente compra. Mas a Manuela ouve o comprador ou ela ouve o influenciador? É claro que ela ouve o influenciador. E quem que é o influenciador? Pode ser uma propaganda. Pode ser alguém que ela goste. Pode ser uma imagem que ela tem. Hoje ela gosta muito de unicórnio. Então ela quer ter tudo de unicórnio. Então acaba que o unicórnio é o influenciador da compra dela. Entenderam? Alguns, por exemplo, vocês já devem ter passado dessa fase de assistir Felipe Neto, de assistir Lucas Neto. São influenciadores. Por que que fazem grande propaganda? Tem um monte. Nossa, no YouTube está lotado de meninos que ficam brincando com os brinquedinhos. Por quê? Porque ali as lojas dão os brinquedos para eles fazerem aqueles vídeos. Porque sabem que as crianças vão pedir para os pais para comprar aqueles brinquedos que eles viram naqueles vídeos. Entendeu? Eu recebi um vídeo de um rapaz de corrida de rua. Chama Corrida no Ar. O rapaz chama Sérgio Rocha. E ele falou que há seis anos ele sobrevive do canal dele do YouTube. E só. Não trabalha com outra coisa. O que que ele faz? Divulga produtos das empresas. E ganha por isso. Entendeu? Então, esses são influenciadores. Para encerrar. Papéis. Papel é tudo aquilo que você desempenha na sua sociedade. Então, eu desempenho um papel de professor dentro do instituto. O papel de marido dentro de casa. O papel de pai da Manuela. E cada um desses papéis determina um determinado comportamento. Se eu for pensar em estudantes na escola. Eu tenho um tipo de comportamento. Se eu for pensar em Beto marido. Eu tenho um tipo de comportamento. Se eu for pensar em Beto pai. Eu tenho outro tipo de comportamento. Se eu for pensar em Beto filho. Eu tenho outro tipo de comportamento. Então, dependendo do papel que você desempenha na sociedade. Você tem um comportamento diferente de acordo com cada papel. Ah, isso significa que seu comportamento de compra é diferente? Sim. É. De acordo com cada coisa. Com cada atitude. Por exemplo. Para ir trabalhar. Lá para a escola. Eu não vou usar o mesmo calçado que eu uso para correr. Então, a minha decisão de compra é tênis. Tênis. Minha decisão de compra de tênis. Para sair, para correr e para trabalhar. São três decisões diferentes. São três categorias diferentes que eu vou comprar. Por quê? Porque em cada um deles eu exerço um papel. E cada papel desse faz com que eu tenha necessidade. Ou desejo, principalmente. De ter um produto diferenciado. Tá? E por último, a questão do status. O que é a questão do status? O que é o status? É aquilo que o produto me traz. É aquilo que eu posso divulgar para os outros. Sobre o meu produto. Se eu for na filosofia, na sociologia, na ética. O status tem uma definição um pouco diferente. Mas para o marketing, o que importa para a gente é exatamente isso. É a questão do valor que aquilo tem para mim. Enquanto sociedade. Enquanto mostra para a sociedade. Então, qual o status que esse produto vai me dar? E daí, eu tenho diversos tipos de comportamento. Dependendo do status que aquele produto for me dar. Tudo isso juntado, nós temos de fatores sociais. Tá bom? Já já a gente volta com outro bloco de aula. Valeu, galera. Valeu, galera.